Hoje eu vim trazer uma exclusividade aqui no canal do Colecionador Você sabia que tem um jogo que foram produzidas 110 unidades E é uma edição especial de um evento E somente quem participar desse evento E quem participou teve a chance de comprar essa edição limitada? Então, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo Rapaziada, olha só O nome do jogo é Irmãos Aratu e Shaolin Karkara O nome é meio dificinho, né? Mas esse daqui são dois jogos em um Colecionador, quem que fez esse jogo aqui? Quem fez foi o estúdio Manganga Team Inclusive a gente já falou, já teve vídeo deles aqui Do trabalho que eles vêm fazendo aqui Eu deixei até o card pra vocês darem uma olhada Mas, colecionador, fala um pouquinho mais Esse jogo eles estão lançando pra todo mundo no geral? Não, somente esse jogo aqui tem 110 unidades produzidas Eles foram produzidos exclusivamente para esse evento Que é o Festival Retro Gamers Brasil Que vai acontecer no dia 27 e 28 de maio de 2022 Esse final de semana que tá por vir E, caras, somente quem for participar desse evento Vai poder estar comprando esse jogo Que é uma edição exclusiva É um jogo exclusivo do evento, tá? Então, eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada Vamos tirar ele aqui, ó Eu consegui uma edição aqui adiantada Pra mim poder gravar vídeo, tá? Então, vamos lá Ele vem numa caixinha aqui bem simples, tá? Essa caixinha aqui, ela tá tipo aquele papel fotográfico, tá ligado? Por isso que ele é brilhoso assim, ó Bem bonito, legal Vou colocar de lado Aqui vem o cartucho, tá? O cartucho, ele tem um alto relevo Olha que legal E alto relevo Fala, mano, ele brilha, mano Muito lindo Um acabamento muito top, né? Aí vem aqui, ó Aí é Irmão Zaratu e Shaolin Carcará Tá aqui em cima bonitinho A cor do chip A parte de trás do cartucho aqui pra vocês darem uma olhada Tá, aqui tem um berço Acabou o colecionador? Não, mano Ele é cheio de bizu, pai Põe bizu no comentário Que eu vou ler Vai ter gente que vai escrever Bizu no comentário Não dá nada Ó, ele vem com a tampinha aqui Aí vem aqui Bercinho de papelão Bonitinho e tal Colocar aqui O que que tem aqui, colecionador? Mano, aqui eu achei um negócio bem legal Né? Aqui tem uma Uma fita, né? Um tipo papel Estilo papel fotográfico, né? Bem legal Show de bola Aqui tem uns personagens do jogo Né? Isso aqui eu vou montar pra vocês verem É de montar Né? Aqui, deixa eu ver, ó Vem papel fotográfico É tipo como se fosse uma foto, ó Né? Muito bonito É um acabamento muito legal Tem aqui outra imagem do jogo aqui Outra foto, ó Show de bola E vem aqui também o manual Né? O manual, mano Papel top demais Parte de trás aqui, ó Inclusive Eles produzem vários jogos Vou pedir pra vocês Entrar no site deles O link tá na descrição aí, ó E aí, ó Dá uma olhada no manualzinho aqui, ó O manual dos dois jogos É dois em um O meu é a edição de número 105, tá? Então aqui, ó RGB número 105 Aí vem aqui, ó Olha que legal Aí a gente põe pro lado aqui Deixa eu só abrir rapidinho Só pra vocês darem uma olhada Só pra vocês terem noção O acabamento do... Da situação aqui do manual É muito bom Tem aqui contando os personagens Né? Bem legal Então, é... É... Acho que vale muito a pena aí E aí em português também Tá, agora eu vou arrumar tudo Em cima da mesa E depois eu vou mostrar o jogo Claro, antes de eu mostrar pra vocês O jogo funcionando Eu vou pedir pra vocês Se inscrever aqui no canal Deixa o seu like Que isso vai me ajudar demais Mas não esquece não, borracha Não custa nada Você não vai gastar nem um segundo Pra deixar o seu like E se inscrever Bora agora Vamos conhecer aqui Esses dois jogos E vamos dar uma olhada No visual aqui em cima da mesa Olha que legal, gente, ó Aqui, ó É os bonequinhos Que vem nele aqui, ó É de papelzinho mesmo Né? Eles ficam em pé Achei muito legal Essa ideia aqui É um charme a mais Né? E... Tipo, é um jogo independente Que você tem que apoiar Porque, mano Olha o carinho Que os caras fizeram, ó Um monte de coisinha Vem foto Vem imagem do jogo Vem manual Vem berço Vem carte Né? Vem... Mano, vem Bem completinho, né? Vem até mais que muitos jogos Retros da época, né? Aqui tá mais uma imagem do jogo Aqui, né? E o alto relevo disso aqui, mano Achei muito foda, mano Esse cartucho aqui, mano Você é louco, mano Esse aqui os caras, mano Caprichou com sucesso Então, sem mais delongas Bora agora Vamos conhecer os jogos Bom, rapaziada Então agora chegou a hora Da gente conhecer esse jogo, né? Vamos ligar o Mega Ó E não dá nada E não dá nada Nem conhecendo a hora Como é que você ligou Seu Mega Drive Por um aplicativo? Olha que legal, ó Festival Retro Gamers Brasil Eu liguei graças A tomada inteligente Da Tectoy, mano Emoções fortes Podemos sentir Vamos colocar aqui, ó Tem os irmãos Aracatu Arac... Mano, esse nome é difícil, pai E o Shaolin Monks Vamos aqui pro primeiro joguinho Apresentação aqui Moda Arcade Vamos começar Bem legal Tem uma musiquinha Tem um CGzinho aqui Apresentando o jogo E tudo mais Gente, o Festival Retro Gamers Brasil Ele é o maior festival De videogame do Brasil, pai Lá, grandes youtubers Vários e vários youtubers Estarão presentes Nesse final de semana aí Vamos ver aqui, ó Ô borracha Eu que lute aqui, ó E o jogo Dá pra jogar de dois, ó Cai, joguinho difícil Tá péssimo Bicho que voa Joguinho é um joguinho De plataforma Ó, mataram Bicho que voa Matou eu ali, ó É que eu deixei acumular Um monte de bicho, né Ah, tem que matar os bichinhos Aqui, ó É bem legal Porque o gráfico do jogo É bonito, né As cores que os caras usaram Aqui ficou muito legal Ficou bem vivo Aqui, ó Agora ele para Aí, ó Matamos E aí continua o jogo Dá pra jogar de dois Bem simples O botão C pula O B bate Então não tem muita teoria É porque eu também tô jogando de lado, né pai Jogar de lado é meio ruim Sem mais delongas Bora agora Vamos pro nosso próximo jogo A gente reseta o Meguinho Será que volta no mesmo Ou volta pro menu Não sabemos, né Então é bem interessante Ó Festival Retro Gamers Brasil, pai Isso é maluco, mano Emoções fortes Podem, ó Mangã Mangã Tim Mangã Gatim Mangã Gatim É isso? É, cara Eu tô falando pra você, ó Ah, voltou nos irmãos Aratu Então a gente vai desligar o Mega Drive Desliga Agora a gente liga o Mega Drive novamente Ligamos Vamos colocar aqui, ó Ao vivo é assim mesmo, pai Se você não tá ligado com Olha que legal Se você não tá ligado com o que eu fiz isso Ó, clica nesse card aí Que você vai ver o vídeo do Mega Drive De 10 mil reais, pai Cê é maluco Então, ó Agora nós vamos aqui, ó No Shaolin Monks Né, vamos jogar aqui Só uma telinha aqui Só pra vocês verem Modo Arcade mesmo Pelo que eu vi Dá pra jogar de dois Tem um CGzinho legal Ó, legal Emoções fortes, né Que é o mesmo desenhinho Né, então Os caras entregaram o jogo Entregaram o personagem Manual, capinha É um jogo É, o Festival Retroguemes Brasil Ele é um Um evento, né Que tá dando uma atenção Muito grande Para os produtores Independentes Né Pula aqui, ó Ó, esse aqui já é mais da hora O personagem, mano Ó Segurou pra cima Pra frente Dá um socão Ah, da hora Pulou aqui, ó Os cachorros ali Que pulam E pegam a gente ali É um jogo bem simples Né, mas Ele é mais É, pra comemorar Esse evento Do Festival Retroguemes Brasil Então, tipo Às vezes a pessoa É É Vai no evento E quer pegar um jogo Exclusivo, né Isso aqui é uma exclusividade Isso aqui lá na frente Lá no futuro Vai ficar um pouquinho mais caro, né Eita, peste Caiu aqui um buraco Aqui Então Ah, dá pra ir pular lá em cima Ah, sim, ó Dá um pulão Aqui é um super pulão É que tem que segurar pra cima Segura pra cima Legal o jogo Achei bem interessante Né A dinâmica bem simples Eu não sei quantas telas tem O cenário Eu também achei bem legal Né Logo mais Eu vou estar trazendo Um live desse jogo Aqui no canal Os dois jogos completos, né Então Sem mais delongas Eu quero saber da sua opinião E aí, gostou do joguinho Bem simplesinho Vale a pena comemorar Esse festival Você vai participar Estaremos lá Nesse final de semana Dia 27 e 28 de maio De 2022 Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo É borracha Você não pode ficar de fora dessa Do Festival Retro Gamers Brasil Um dos maiores eventos De videogame Vai ter muitos youtubers Muitos influenciadores Vai ser um dia Simplesmente maravilhoso Quem quiser adquirir o ingresso O link está na descrição Vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo